É nestas horas que dá vontade de desistir. Pra quem é amante do aquarismo, ama seus peixes, vai entender o que eu vou dizer. Tá aqui meu aquário bonito, sem problema nenhum. Como eu disse no vídeo anterior, sem amônia, temperatura ideal, mantém o pH em 7,0. Enfim, não tenho problemas de peixes doente, mas, por ironia do destino, eu acabo de perder um dos meus melhores peixes. Esse aquário é de 160 litros. Eu tenho dois principais peixes, que é o peixe papagaio, e um deles eu acabo de perder, que é meu balacharque. Quem tem um balacharque, sabe que é um peixe lindo e caro, e que não é fácil perder um assim, de um tamanho já grandinho, e sem saber a causa também, né? E vou mostrar pra vocês verem aí o tamanho que ele tá. Não está machucado, não tem nada, infelizmente, eu perdi. Tá aí, ó. Tá aí meu balacharque. Bonito, grande, tamanho 25 cm, sem aparência de machucado, não apresentou nenhum sintoma de doença. Infelizmente, perdi um lindo peixe. Pra quem curte esse peixe, sabe que não é fácil perder um balacharque de 25 cm. De 25 cm. Estou muito triste, dá vontade de desistir do aquarismo, mas... Bola pra frente, né pessoal? Deixe aí seus comentários aí. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito. E paciência. Um abraço. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti